Meu nome é Maria Lúcia, eu sou chamada aqui de Malu, sou psicoterapeuta há muitos anos, life coach, trabalho também com empresas. Eu vim buscar mais uma forma de poder trabalhar com as pessoas, de poder me trabalhar também, de me conhecer e conhecer outras formas de trabalhar com as pessoas e me surpreendi no sentido de que aqui o trabalho é feito com seres humanos mesmo. E isso foi muito bom.